Vamos ver quem é ele! A música Lágrimas nos Olhos foi o maior sucesso de José Roberto. Com 39 anos de carreira, José Roberto já lançou 27 discos, entre LPs e CDs. Em Portugal, teve quatro compactos duplos editados na época da Jovem Guarda. Recebeu vários prêmios pela vendagem dos discos e troféus importantes da cena artística brasileira. Suas participações em programas de televisão no Eixo Rio-São Paulo podem ser medidas em centenas. Além disso, José Roberto foi muito aplaudido nos shows realizados na Colômbia e no Paraguai. E José Roberto também vem para o palco interpretar Lágrimas nos Olhos. Aplausos 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 Aplausos